É bem-vindo aqui, a casa é sua, pode... Tudo bem com vocês, gente? Tá começando aqui mais um vídeo com o canal, meus amores. Gente, vamos mais essa baguncinha aqui, ó. Olha como tá. E também, gente, aqui tá um caos, vocês tão vendo aqui, ó. Toda suada, gente. Um calor enorme, tá 39 graus aqui na terça-feira, né? E é isso, meus amores. Bora pro vídeo, né? E espero que vocês estejam gostando do vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho pra chegar a notificação, hein? Bora pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vamos lá, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 aqui, ó. É esse daqui. Porque tá muito prendado. Então a roupa já tá lavada, ó. A primeira parte, né, gente? Aqui, ó. Vou estender agora. A primeira parte, ó. 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 ó. A primeira parte, ó. A primeira parte, ó. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aí agora eu e Laurinha vamos tirar um cochilo, né? E tomar um banho que dá um calor, gente. Gente, fiz leite, café e cuscuz, né, Nenê? Aqui, ó, o cuscoizinho. E aqui tem feijão. E é isso, meus amores. Jantinha da noite. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês estejam gostados aí do vídeo, tá bom, gente? Fiz com muito carinho pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada, gente. Quem não tá nos acompanhando aqui. Se puder tá deixando um joinha pra tá nos ajudando. O YouTube tá recomendando nossos vídeos. Que Deus abençoe todos vocês. Quem puder também assistir os anúncios, gente, pra tá nos ajudando. Abateu sem dólar. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau!